Meu nome é Bruna, eu sou monitora do projeto Recursos Didáticos de Geotecnologias e nesse vídeo vou demonstrar os passos iniciais para a utilização do software de SIG QGIS. Esse é um dos assuntos abordados na disciplina de Cartografia e Geoprocessamento, do curso de bachelada em Planejamento Territorial da Universidade Federal do BC. O QGIS é um sistema de informação geográfica, um SIG, de código aberto e open source. Funciona tanto em Linux quanto Mac, Windows e recentemente apresentou uma versão para Android. Suporta inúmeros formatos de vetores, rasters e bases de dados. Para fazer o download do software, a busca é bastante simples. Na página inicial do software, é possível encontrar o caminho para a base de download. Se você utiliza o Windows, pode instalar o programa tanto a partir do instalador da rede ou SGO 4W, de acordo com as instruções que apresentadas no site e no instalador, quanto a partir do instalador padrão. Em casos de conexão mais lenta, recomenda-se sempre a instalação a partir do standalone ou instalador padrão, uma vez que ele faz o download de todo o programa antes da instalação. Para o usuário iniciante, recomenda-se aqui a utilização da versão mais estável do QGIS e não a última lançada. Então, ao invés de baixar a versão Latest Release, nós baixamos a versão de longo termo, que é considerada mais estável pelos desenvolvedores. Não se esqueça de verificar antes do download qual a versão do seu computador, 64 bits ou 32 bits. Para os demais sistemas operacionais, apenas a versão de download direto está disponível. Uma vez instalada a versão mais estável do programa, podemos encontrá-la na nossa barra de programas. Para este curso, abriremos o QGIS Desktop 3.4.8 com o GRASS. O QGIS apresenta uma variedade de painéis e barras de ferramenta para que o usuário escolha quais deseja manter no seu ambiente de trabalho. Além disso, uma vez ativados, esses painéis e barras em sua maioria são móveis, possibilitando o arranjo conforme a preferência do usuário. Em uma montagem padrão do programa, podemos destacar os ícones de arquivos, de navegação e de gerenciamento de camadas. Além disso, temos a janela onde aparecem todos os layers e camadas ativos no programa. Também é relevante destacar na parte inferior a indicação de coordenadas, escala e sistema de coordenadas de referência do projeto. Você pode utilizar livremente os seus painéis e barras. Caso queira ativar ou desativar algum, basta acessar a janela superior Exibir e selecionar o painel ou barra de ferramenta desejada. Podemos importar dados vetoriais de algumas formas, como pelo ícone Gerenciador de Fontes de Dados Livres, localizado na barra de ferramentas do Gerenciador de Fontes de Dados, ou pela barra de ferramentas Gerenciar Camadas, através do ícone Vetor. Exemplos de arquivos vetoriais são Shapefiles, com seu conjunto de arquivos, Geopackages, ou KML, o formato do Google suportado pelo QGIS. No caso de outros formatos Google, como KMZ, é necessário abrir no programa Google Earth Pro e salvar como KML antes de abrir no QGIS. Para esta prática, seguiremos os passos e utilizaremos os dados disponíveis no site da professora Flávia Feitosa referentes à disciplina de cartografia e geoprocessamento para o planejamento territorial. Uma vez baixados os arquivos referentes à aula, lembre-se que é necessário realizar a extração da pasta compactada antes de abri-los no QGIS. Vamos importar os dados vetoriais de bairros, setores censitários e equipamentos de educação e saúde. Iniciando pelo Shapefile de bairros, para abrir, basta selecionar o arquivo com extensão .shp. Faremos o mesmo procedimento para os demais Shapefiles necessários. Vamos importar agora 5 arquivos matriciais de fotos aéreas de 2006. A adição de um arquivo matricial pode ser feita da mesma forma que a de arquivo vetorial, através do ícone de matriz, mas também podemos adicioná-la a partir do painel navegador. Para facilitar a organização dos arquivos, podemos criar grupos, como fazemos para as ortofotos. Para inserir os arquivos nos grupos, basta arrastá-los. Para adicionar uma camada de texto delimitado, os passos são os mesmos, mas antes precisamos verificar qual delimitador de caractere e se o dado é uma tabela que possui geometria ou não. Para verificar, podemos utilizá-la no bloco de notas. No caso de arquivo com o nome básico-sbc.csv, a tabela possui como separador de colunas a vírgula e não possui dados de coordenadas. Portanto, selecionaremos a sua geometria como sem geometria. Para visualizar as informações da tabela ou dos arquivos vetoriais importados, basta clicar em Abrir tabela de atributos no painel Atributos. Agora, realizaremos o procedimento de união da malha de setores censitários à tabela. Para realizar a união por atributos de um arquivo de texto, nesse caso o básico-sbc, com o arquivo vetorial, nesse caso os setores IBGE-2010, as tabelas de ambos necessitam possuir uma coluna em comum, que se apresenta não necessariamente com o mesmo nome, mas com o mesmo dado. Fique sempre atento a esse detalhe. No nosso caso, a coluna em comum pode ser encontrada como código do setor censitário, chamado de COD underline setor em uma e CD underline geocode em outra. Para fazer a união da tabela na malha de setores, damos um clique duplo sobre a camada com geometria ou clicamos com o botão direito sobre a camada e vamos até Propriedades, acessando no menu lateral Uniões. Clique no símbolo de Mais e selecione a camada a ser unida, no nosso caso a básico-sbc, e os campos, as colunas, que serão unidos na união. Lembre-se dos nomes dos campos que verificamos pela tabela de atributos. Você ainda pode selecionar quais campos deseja que sejam levados da tabela para sua respectiva geometria e dar um prefixo que aparecerá antes do nome da coluna na tabela da geometria unida. Caso queira visualizar agora a tabela de setores com as informações trazidas do arquivo de texto, basta selecionar a camada com geometria e clicar novamente em Abrir tabela de atributos. Lembre-se que a união entre esses dois arquivos é temporária. Caso queira permanentemente manter essas informações juntas, é necessário clicar com o botão direito sobre a camada unida, ir em Exportar e salvar feições como. Selecione o formato como Shapefile ou Geopackage e dê um nome para o arquivo clicando nos três pontinhos, definindo a pasta para ele. E verifique se o sistema de coordenadas é realmente o desejado. No QGIS podemos instalar complementos para ferramentas que não compõem o pacote original do programa. Um exemplo disso é o plugin Quick Map Services, que disponibiliza mapas de referência gratuitamente, como mapas do OpenStreetMaps, Google Maps, dentre outros. Para instalar um plugin, acessamos o menu Complementos e vamos em Gerenciar e Instalar Complementos. Na aba Tudo, procuramos pelo nome do complemento desejado e clicamos em Instalar Complemento. Uma vez instalado, esse complemento em específico pode ser encontrado no menu Web. Para obter todas as bases disponíveis nele, é necessário, no entanto, acessar as configurações do plugin em Settings e ir na última aba de Mais Serviços, clicando em Get Contributed Pack. Agora sim, podemos selecionar a camada desejada e utilizá-la no projeto. Para customizar dados, clicamos duas vezes na camada ou clicamos com o botão direito e vamos em Propriedade, acessando o menu lateral Simbologia. Para customizar dados matriciais, podemos definir, por exemplo, o seu tipo de renderização e também alterar características de transparência da camada. Já para os dados vetoriais, veremos alguns exemplos. No caso dos polígonos, pontos e linhas, podemos escolher algumas formas pré-definidas, alterar sua cor, preenchimento, tamanho, dentre outras características. Para os pontos, por exemplo, se alterarmos o tipo de camada símbolo de marcador simples para marcador SVG, conseguimos acessar a base completa de símbolos do programa. Para representar dados quantitativos, podemos alterar na simbologia de símbolo simples para graduado. Agora, selecione a coluna numérica que deseja graduar, o modo que define o intervalo das classes em uma determinada forma de agrupamento, e o número de classes desejadas. Além disso, você pode escolher um gradiente de cor e também inverter a cor. Para os dados quantitativos, temos cinco possibilidades de intervalos de classe, sendo eles o de intervalos iguais, em quantis, em quebras naturais, em desvio padrão ou em quebras arredondadas. E aí Obrigado.